Super Dragon Ball Heroes, versão brasileira Malone Moraes. Jamais verá algo como esse poder Não faz espera para preocupar Inimigos para derrubar Dentro de mim sempre vai pulsar Um coração que deseja combate Um desejo só por fazer Todos que puder proteger Nesse mundo incomum Eu jamais irei cair Eu vou revelar meu poder Venha que vier, vou vencer Não há inimigo algum que abate o meu valor Vamos juntos lutar de uma derrota Super Dragon Ball Heroes Zamas revivido! As portas se abrem para o arco conflito universal! Zamasu Até mais Espero que tudo acabe bem em seu mundo O Sr. Goku está nisso, tudo vai ficar bem Sim Temos uma emergência! Kaioshin do Universo 6 O que foi? É algo desconhecido Que invadiu o Universo 6 E agora nós estamos no meio de uma guerra O que? O que houve com seu Deus da destruição? Tentamos falar com todos os deuses da destruição Começando pelo Sr. Champa e depois até o Sr. Zenon Mas nós não conseguimos nada! Ei, pai Como você trata o Kaioshin dessa maneira? Eu mesmo vou acabar com aqueles desgraçados! T-t-t-tudo bem Tá na hora de lutar mais uma vez T-tudo bem T-tudo bem T-tudo bem T-tudo bem T-o faço os da destruição T-vivo T-tudo bem T-tudo bem T-vivo Ups T-vivo 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 mais que isso aqui. Ah é? Como ousa dizer isso? É melhor não subestimar a gente! Ei, irmã! Esse cara parece que dá pro gasto. A gente pode trocar se você quiser. Tá, deixa comigo. Ah, legal! Quero conhecer a força total dele. Kale! Tão fraca, nem sequer me entreter o suficiente. Droga! O quê? Hã? Então esse é o salto temporal. Não vai funcionar. Tenho recebido muitas informações sobre você. Nada mal, hein? Te peguei! Nós conseguimos! É, até que foi eficaz. Eles se curaram. Não. Crash e breaking! Não, Mifla! Ah! Smash e breaking! Você parece estar gostando muito dessa luta Eu quero mais, levantem Faremos vocês se ajoelharem Ah, universo 7 Mestre Não se distraia aqui, Abby Ah, certo E quem é esse rapaz? Ele é meu filho Olha, irmã, parece que temos um desafio novo, hein? Então espero que seja um desafio bom, pelo menos Ah Uau Nós vamos derrotar vocês Não estava nos planos do universo 7 Pelo menos não agora, é claro Mas são eles Ah, sim Você os conhece, não é mesmo? Mas não se envolva Malditos humanos Seja paciente Espere até que o Zeno seja derrotado Que divertido Sim, finalmente tinha que ficar, né? Que tal fazer nosso lance, irmã? Estava pensando o mesmo que você Porém O que estão planejando, desgraçados? Se todo pessoal está tendo uma luta difícil É porque estamos enfrentando inimigos poderosos O próximo episódio de Super Dragon Ball Heroes será Os piores guerreiros aparecem O universo 6 é destruído Não percam O universo 6 é destruído Obrigado.